Algumas dezenas de animais bovinos devidamente engalanados invadiram o antigo campo da feira naquele que é um dos momentos mais emblemáticos da Feira Grande de São Miguel, o concurso de gado bovino. A criação de gado é uma atividade que ainda se vai mantendo no concelho e que vai passando de geração em geração. É o caso de Rui Salgado, um jovem produtor de Guimarães e que é presença assídua no concurso de gado da feira de Famalicão. E já vem de família, é um tipo, um bício, já está no sangue do meu avô, passou para o meu pai e agora está a transmitir para mim. E é um negócio ainda lucrativo? Lucrativo não, isto nunca é lucro, é só mais por o prazer e o gosto. Portanto, tem outra profissão além dessa, além de criador de gado? Trabalho na agricultura. Portanto, junta o útil ao agradável, a agricultura e o gado, não é? Sim. Posso saber quantas cabeças é que tem? Neste momento tenho cinco. O concurso de gado contou também com produtores de Famalicão, caso de Guilherme Mendes, da freguesia de Pedome, que dirige uma exploração com mais de 40 animais. Com estes animais venço sempre, mas não o primeiro. Tinha outros que, portanto, têm jovens, passaram agora adultos e sempre o primeiro. E diga-me uma coisa, dá muito trabalho a cuidar destes animais? Não, dá muito trabalho. O que é que é essencial? Isso essencial é o gosto que a pessoa tem, que se pôr a pé de madrugada e ir a 4 quilómetros pô-los a comer e depois, se calhar, lavá-los de manhã cedo para ir, várias coisas, várias tarefas que isto exige. Olha, e ainda é uma atividade lucrativa a produção de gado? Não, 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 portanto, eu sou agricultor há 40 talares, fui sempre, gostei desta arte, tinha outras profissões, mas não gostei. Já se viveu agora, está no costo, é mesmo para entreter, mas quem tem o bicho, que nasceu no meio do gado, agora custa, custa deixar ficar, mas vai ter que ser. Quem também assistiu a este concurso foi o vereador do turismo na Câmara de Famalicão, que não tem dúvidas de que este é um dos momentos altos da Feira Grande de São Miguel. Este é um dos momentos basilares da nossa feira, estamos à espera do gado, que está todo engalanado, está todo bonito e vem para uma mostra e para um concurso que vai ser muito interessante, claramente. A Famalicão ainda tem muitos produtores de gado? Muitos, muitos, e cada vez mais vaidosos do seu gado, o que nos satisfaz bastante. Numa altura em que se apela um pouco também ao regresso à terra e ao fomento da agricultura, e entre esses produtores há jovens, há agricultores que estão interessados em seguir esta área? Claro que sim, vamos por partes. A agricultura está na moda, não temos a mínima dúvida, e é uma moda muito saudável, e é importante que assim seja. E da parte da Câmara Municipal, nós também estamos sempre disponíveis para apoiar qualquer tipo de iniciativa empreendedora, inovadora, também na área da agricultura. E tem surgido, tem nos surgido uma série de jovens, com iniciativas distintas, diferentes, ligadas à agricultura, no seu aspecto lato. A feira de São Miguel terminou com o concurso de gado, mas durante um fim de semana foram muitas as atividades realizadas no âmbito deste certame e que cativaram os famalicenses. Sim, não tenho a mínima dúvida. Repare, as nossas tasquinhas estavam completamente lotadas, ainda ontem à tarde, sábado à noite, completamente lotadas, agarraiada, cheia de gente. A alta escola foi um sucesso, como tem sido sempre. Este ano, com a particularidade de termos alguns cavaleiros famalicenses, que estou convencido que vão dar cartas no panorama nacional, pelo menos. E, portanto, de uma forma geral, foi interessantíssimo. A ideia de mudarmos de localização também para a Corrida dos Cavalos deu uma outra abrangência à festa e, portanto, correu mesmo muito bem. O concurso de gado encerrou a programação da Feira Grande de São Miguel. Dezenas de cabeças de gado desfilaram no campo da feira à conquista das 18 taças em disputa.